Clarice Os dois apagos, ou dois desafios Tecidos em espigadoiro, são teus cabelos cantigas Nas tuas mãos saem borboletas, perfumes de raparigas Clarice tem uma caivota que lhe vai comer na mão Vão bombas pelo espaço, ou é o seu coração? Clarice Clarice, teus olhos da água são dois poços, são dois rios Dois lagos, dois mundos, dois afagos Ou dois desafios, tecidos em espigadoiro, são teus cabelos cantigas Nas tuas mãos saem borboletas, perfumes de raparigas Clarice mora em cabana, pendurada sobre o mar Calça, sapatos de limos, salpicados de luar Clarice mora em cabana, pendurada sobre o mar Calça, sapatos de limos, salpicados de luar Salpicados de luar Salpicados de luar Salpicados de luar Salpicado de luar Salpicados de luar